Absurda perseguição a Tiago Ávila. Esse é o tema de hoje. Na última semana, o Ministério Público do Distrito Federal pediu a absurda condenação com pena agravada do militante socioambientalista Tiago Ávila, acusando-o de crime ambiental, podendo levá-lo até três anos de prisão. Tiago foi preso duas vezes pelo governo do Distrito Federal, enquanto lutava contra os despejos ilegais na ocupação CCBB, que destruiu a Escolinha do Cerrado e as moradias improvisadas de dezenas de famílias e trabalhadoras da reciclagem, por ordem do milionário governador Ibanez Rocha, que mora numa das mansões mais caras do DF. Em meio à pandemia e com UTIs lotadas, com leis que proibiam essa ação, ainda assim o governo do Distrito Federal mobilizou um enorme contingente policial e com extrema violência expulsou as famílias daquela comunidade que estão até hoje sem moradia. Tiago já havia sido condenado a pagar mais de R$ 7 mil de indenização por filmar o comandante que dirigia a ação ilegal. Os discursos de ódio de Jair Bolsonaro e dos militares são marca de um regime político autoritário que aprofundam e são coniventes com a violência contra ativistas e militantes. Esse autoritarismo também é uma ferramenta do Judiciário, que está junto com Bolsonaro quando o assunto é a perseguição a militantes, como é o caso de Tiago e as organizações dos trabalhadores e a esquerda, como foi a censura que Alexandre de Moraes e o STF impuseram ao PCO. Prestamos toda a solidariedade e apoio ao Tiago e ao movimento Bem Viver contra mais esse ataque do governo Ibanez, aliado de Bolsonaro e do Judiciário. Só podemos confiar na força independente da classe trabalhadora para enfrentar o bolsonarismo e a extrema direita, sem depositar nenhuma confiança no Judiciário e em nenhuma das instituições desse regime degradado, inimigos declarados da esquerda e dos trabalhadores e povo pobre. Obrigado. 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 Obrigado.